E aí, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Cris. Hoje eu vim ensinar pra vocês um brinquedo diferente. Olha, a gente vai brincar de pegar a bolinha. Nós vamos precisar de duas garrafas dessas com... que vem com sabão ou com detergente grande. A gente vai cortar essa parte, ó. Como eu cortei de faca, não cortei de tesoura, mas aqui dá pra cortar. Depende de como que é a garrafa. Eu cortei de faca, alguns ficaram algumas arestas. Mas a gente pode colocar um durex pra tirar as arestas. A gente pode colocar assim, ó. Colocar o durex, ó. Fica bom, que aí não incomoda. Aí a gente vai gastar o que? Essas duas garrafas e também uma bolinha. A bolinha você já sabe fazer. Quem já sabe fazer bolinha de papel? Ah, eu já ensinei a fazer bolinha de papel. Eu e o Matheus, não é? Então, aqui, ó, como que fica bom se colocar assim, ó. Fica melhor, não fica? Deixa eu ver, essa daqui também tá meio atrapalhada, né? Aí depois eu vou colocar nela. Não vou colocar agora, não, senão o vídeo fica muito grande, tá bom? Aí, ó, a gente vai colocar assim pra... fica até mais bonitinho. Nós vamos fazer uma bolinha de papel. Amassa o jornal, bolinha de papel, todo mundo já sabe. Amassa o jornal e passa durex. Deixa eu fazer uma bolinha grande, deixa eu ver. Ó, amassa, pega o durex e prende bem apertado. Essa bolinha de papel serve pra brincar com várias brincadeiras. Eu não gostei muito de brincar com ela, ela com esse brinquedo. Por quê? Porque ela não pica no chão, né? Eu queria que picasse no chão, porque aí dá pra brincar de duas formas. Uma forma, a gente joga a bolinha e pega com a garrafa. E outra, a gente joga a bolinha, espera ela picar no chão e depois pega com a garrafa. Aí, com essa bolinha, não dá pra picar. Eu procurei aqui em casa, alguma bolinha que picasse, mas também não tinha. Só tinha dessas bolinhas aqui, ó, tipo estilo perereca que eles falam, né? Mas essa é muito pesada. Então, se a criança bater no rosto, machuca. Mas eu vou fazer o teste pra vocês verem. Se tiver uma bolinha daquelas modelos tipo tênis, é melhor. Muito bem. Agora vamos lá pra fazer o teste? Vamos lá pra brincadeira? Vamos lá. Vou chamar uma ajudante. Ó, crianças, agora a gente vai testar a brincadeira, ó. Tem que acertar aqui dentro, ó. pegou. Agora com a mão você joga. Joga. Acertou. Muito bem. Errei. Aí, eu vou testar pra gente quicando, né? Porque essa bolinha não dá pra picar. Eu peguei a porta. Ó. Pegou. Joga, vai. Acertei. Viu? Gostava da brincadeira? Muito bem, ó. Mais uma vez. Apertou. Agora? Vamos dificultar, hein, vai. Vamos testar pra dois quiclos. Um, dois. Um, dois. Peguei. Um, dois. Peguei. Olha, se por acaso. Gente, se por acaso não tiver outra criança pra brincar com você, dá pra brincar sozinho na parede. O Wagner vai fazer o teste. Faz essa parede aí, Wagner. O teste pra ver se vai dar, ó. Joga, deixa aqui cá e vai pegar com o baldinho. Joga mais uma vez mais devagar pra todo mundo ver. Ninguém tá vendo a bolinha, ó. A bolinha tá passando, voando. Brincar sozinho também dá. Se a bolinha quicar, a gente pode jogar a bolinha na parede. E quando a bolinha vier, a gente tenta pegar. Ih, vai, não pegou. Vai de novo, Wagner. Ele vai tentar, gente. Ó, vai jogar na parede. Ó, e quando voltar, ele vai pegar. Ele vai pegar, Wagner. Vamos de novo. Ele vai jogar na parede. E quando voltar, ele vai pegar. Mas essa bolinha pica muito. Ó, jogar na parede. Joga primeiro na parede, Wagner. Eu acho que vai dar certo se você jogar na parede. Pega a bolinha aqui, ó. Não é mesmo? Joga na parede. Joga na parede. Quando voltar, pega. Só jogar na parede e pegar. Pegou? Joga na parede e pega. Isso! Agora treinou bem. Joga na parede e pega. Muito bem. Ainda pode tentar jogar no chão e pegar, ó. É interessante também. Ó, joga no chão. Conta. Deixa picar uma vez, duas vezes. Depois pega. Uma bolinha mais leve é melhor. Se for de tênis, por exemplo. Dessas bolinhas estilo tênis, né? Mas, de todo jeito, dá pra brincar com ela também. E a de papel, dá arremessando. Um pro outro, arremessa com a de papel. Eu vou arremessar pro Wagner pegar. Fica lá, Wagner. Um, dois e... Pegou, viu? Pegou, viu? Um, dois e... Errou! Muito bem, crianças. Ó, essa brincadeira a gente pode fazer ela de várias formas, como eu tava falando. A gente pode brincar sozinho mesmo, se não tiver ninguém pra brincar com a gente. O que que a gente faz? Quica a bola no chão e pega. A gente pode trocar de mão, quicar e pegar, pra gente treinar com as duas mãos. A gente pode quicar a bola na parede pra pegar. A gente pode brincar de dupla. E, se tiver três crianças, a gente pode deixar uma de fora pra fazer. Quem perdeu, deixou cair, troca. E a gente pode brincar de dupla. A gente pode brincar assim, ó. Acertando direto, igual eu, mas o Wagner, fizemos. Acertando direto no pote. Ou, quicando primeiro e depois acertando no pote, tá bom? E assim a gente vai treinar bastante. Eu cortei o pote assim, porque eu vou reutilizar o pote. Eu vou colocar pregador de roupa aqui dentro, ó. Mas a gente pode cortei de cabeça pra baixo, tirando esse fundo aqui, que o buraco fica até maior pra brincar, ó. Mas tanto faz, tá? Mas ficou muito boa a brincadeira. E é uma brincadeira boa, que desenvolve muita coordenação. A criança trabalha algo, tentativas, RAC, muitas coisas, né? E vai aí o nosso recadinho do coronavírus. O Matheus hoje não vai fazer o vídeo, né, Matheus? Mas vai o nosso recadinho do coronavírus. Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara ou o álcool em... O álcool gel. Mas é melhor ficar em casa, viu, gente? Porque tem muito caso de coronavírus. A vacina não apareceu ainda, né? Não tá pronta ainda. Então vamos ficando em casa. Vamos tentar brincar em família. Curtir mais os filhos. Brincar em casa. E no mais é isso. Fica aí a nossa dica pra brincadeira. Até a próxima. Tchau.